Quando era menino Da água que o mar trazia Cheirando o salgado Que era uma alegria E as ondas do mar E o azul do céu Ver as ondas por mal Oh, tão lindo que é Ver as ondas rolar De tão lindas cores Eu ainda vou voltar Para visitar o mar dos Açores Quando o mar escutava E assim que adormecia E de noite acordava Quando o mar na rocha batia Assim fui crescendo Na minha casa a ver a mar Não reconhecendo A beleza do lugar E as ondas do mar E o azul do céu Ver as ondas por mal Oh, tão lindo que é Ver as ondas rolar De tão lindas cores Eu ainda vou voltar Para visitar o mar dos Açores Quando emigrei Pensando na mais voltar Eu nunca pensei Ver as ondas do mar Ver as ondas por mal Ver as ondas por mal Oh, tão lindo que é Ver as ondas rolar De tão lindas rolar Eu ainda vou voltar Para visitar o mar dos Açores E as ondas do mar E as ondas rolar E o azul do céu Ver as ondas por mal Oh, tão lindo que é Ver as ondas rolar 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 Amém. 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 Ai, velhão, graças e miúdas, não dá para este banheiro. Ai, velhão, graças e miúdas, não dá para este banheiro. Este banheiro vai estar, é preciso que se brinca, este banheiro vai ficar. Brinca! É preciso que se brinca, ai, não pensas, não é buscar. Oh, sua rapariga, ai, não pensas, não é buscar. Oh, sua rapariga, eu sou numa bacia de prata, eu já vi nascer o sol numa bacia de prata. Ai, a riqueza não é muita, a mania que te mata. Ai, a riqueza não é muita, a mania que te mata. Ai, se soubesse que adivinhas, a prontata de um jantar. Ai, se soubesse que adivinhas, a prontata de um jantar. Ai, um prato de moscas fritas, tem nada para te matar. Ai, um prato de moscas fritas, tem nada para te matar. Ai, não quero-se amor de soltada, tem que dar o décimo dia. Ai, não quero-se amor de soltada, tem que dar o décimo dia. Ai, não quero-se que eu vou-te diga, que a tua casa me pertence. Ai, não quero-se que eu vou-te diga, que a tua casa me pertence. Tô alegre e divertida, mas não canto pelas portas. Tô alegre e divertida, mas não canto pelas portas. Tô vendo o narco de sida, quando os que homens estão mortes. Tô vendo o narco de sida, quando os que homens estão mortes. Senhores, quando aqui entrei, pego-me a licença da hora. Senhores, quando aqui entrei, pego-me a licença da hora. Ai, boa tarde, meus senhores. Com licença vou-me embora. Ai, boa tarde, meus senhores. Com licença vou-me embora. Uma salvação das palmas, Gabriel, Zé Maria, Zé Rocha, hoje está a salvação da Vida, dia 2 de Januário. Tudo para este é a casa, a supermação, para produzir, produzir, com música ao vivo. E para todos vós, adeus às flores. Adelante salvação das palmas, Pedro, Zebr intensity, desculpa-me a licença do juicio. E para todos vós, adeus aos frores. A salvação da arena, adeus-vande, cê-lo-ar. Adeus, adeus. Sem falta de nada, se encerra à partida. O que você saiba o que está fazendo, jogando ao chão O amor, que a mim é tudo, eu amo você, meu coração Se tem o céu e as estrelas, meu carinho, minha vida Acho que não foi bastante para evitar a sua partida Sei que algum dia vai parar e vai na vida Quando finalmente realizar, fazer tudo errado sem pensar Não vai encontrar outra saída Vai voltar chorando Vai pedir o meu perdão Diz que foi consequente Não agiu como andar Não sei se devia perdoar Por tudo que você me fez passar Mas meu coração quer se entregar Não sei se devia perdoar Mas meu coração só quer te amar Não quero mais nem ganhar o seu lugar Sei que algum dia vai parar e pensar na vida Quando finalmente realizar Quando finalmente realizar Que fiz tudo errado sem pensar Não vai encontrar outra saída Vai voltar chorando Vai pedir o meu perdão Vai pedir o meu perdão Diz que foi consequente Diz que foi consequente Não agiu como andar Não sei se devia perdoar Não sei se devia perdoar Por tudo que você me fez passar Mas meu coração quer se entregar Não sei se devia perdoar Mas meu coração só quer se amar Não quero mais nem ganhar o seu lugar Não quero mais nem ganhar o seu lugar Amém. 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 vai para a roupa. Aplausos. 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 Amém. 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 É uma das melhores bandas do Ontario. Estive as minhas filas harmónicas, pois mantemos as tradições e tudo fazemos por isso. Aqui está, estou a entregar aqui o vosso gancho, a vossa rada, o título é Os Amigos, que é a minha graça de todos, o Passos, com quem a obra, a minha alforia, está no CD, nós já vamos preparar o dia, faz parte também do vosso deputado, no ministro de Portugal, em marcha, e agora há mais uma coisa, vou convidar aqui o vosso mulher, da vossa banda, digamos assim, a que vai dirigir aqui a Banda, a necessidade de passar a dirigir, nós vamos ter o pé do vosso deputado, a dirigir o índio dos dois, e assim, uma marcha. E depois então, para o primeiro e outra vez. Muito obrigado. E aí Música 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 Música